Fala galera, aqui que fala, é o Gustavo e sejam bem vindos a mais um vídeo e hoje nós estamos gravando um vídeo de Fall Guys Um jogo que tá bombando, não sei, eu não sei, cara esse jogo é legal, só que não sei porque bombou tão rápido, tipo, lançaram o jogo, meu Deus, lançou o jogo Tá, mas gente, se vocês curtem esse vídeo, se vocês curtem esse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal, tá? Se vocês querem mais vídeos desses, tem que fazer isso, né? Vamos ver se a gente consegue ganhar E se vocês logarem hoje, hoje, quinta-feira, né, dia 13, sabe o que vocês ganham? Vocês ganham uma skin de cacto que nem essa e uma calça, só que eu não tô usando ela porque eu não gostei muito Mas vamos lá E pra quem tem peste close, é de graça Também tem pra computadores, só que não é de graça E as coisas são muito melhores de graça Quem concorda, quem concorda Comenta em comentário Ai, 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 ai Ah, só passa correndo, só passa correndo Não é essa técnica Só passa Ah, meu Deus Nossa Nossa Só Nossa, quase que eu caio Aê Passamo, passamo Vamos ver se esses caras passam também, eles não são tão bons como eu, então eles não vão passar, eles não são tão bons como eu, né, nossa imagina a gente ganha Olha só, esta partida, vamos ver qual que vai ser Nossa, esse daí é muito chato, gente, eu já joguei um pouco de Fall Guys e cheguei no nível 6 Mas tipo, esse é muito chato, muito chato, eu já joguei esse, é muito chato Vamos lá, vamos lá, olha, eu vi na frente Que bom Deixe-me passar Nossa, quase Nossa, vai lá, vai lá Será que eu vou ser o primeiro? Eu fui o primeiro classificado Toma Toma Eu fui o primeiro Eu fui o primeiro classificado Ah, recebi uma conquista Nossa, pelo menos eu recebi uma conquista, já tá bom Se vocês querem que eu traga mais vídeos assim, comenta aí nos comentários, tá bem? Ai, esse, esse é muito chato Às vezes meu boneco desmaia Tipo, eu pulo e ele desmaia É isso que é um bugado Olha, eu tô voando Não tem gente empurrando Ferro Oh, meu deus Ah, tá desmaiando Meu Deus Meu Deus Ai, meu Deus Eu tô quase caindo Eu vou cair Não, espera Aê, espera Não, não, eu caí Eu fui eliminado, velho Não, foi quase Quase Mano, foi quase Ó, pelo menos ganhamos duas Pelo menos ganhamos duas Já tá bom Vamos entrar em outra partida aqui E eu não sei, mas acho que essa vai ser a última partida Que a gente vai jogar Porque eu acho que o vídeo já tá com quase 10 minutos Não, ainda faltam uns 4 minutos Mais ou menos De repente tem mais de 10 Mas provavelmente não vai ter Porque eu sou muito ruim nesse jogo Vamos lá, vamos lá Ah, esse de novo Portões infernais Que legal Vamos lá É, esse eu não tinha passado antes Ai, não Ai, não Meu Deus Tá muito bugado Meu boneco tá caindo o tempo todo Que bug Ué Ué Meu Deus Tá muito bugado Olha, meu boneco desmaiou de novo Vou passar Vou passar, vou passar Eu passei Eu consegui passar do mesmo jeito A gente já tá classificado Então isso é bom Classificado é uma coisa boa Pra todo mundo É, quando as pessoas não querem ser classificadas É Mas tipo Quase todo mundo quer ser classificado nesse jogo Olha lá eu Eu não vou cair Ah, eu não caí Vamos lá, vamos lá Vamos ver A gente ganha Essa também Ah, eu já urpo Da nível meu Ih, esse é de pegar ovo Só perdi uma vez Nesse de ovo Que time eu vou ser Cara, eu não sei porque Eu sou sempre do amarelo Pega os dourados Pega os dourados Ai meu Deus E pega esse ovinho Vai, vai Joga lá Ah não Estão indo roubar nossos ovos Não Ai, sai martelo Nossa, nossa Pega esse ovo Sai correndo O azul O azul tá perdendo Larga o ovo lá Não Devolve Eu vou pegar o ovo dele Pega os ovos Tem um dourado ali Peguei o ovo dourado Ai Sai de mim O ovo dourado é nosso É meu na verdade É do amarelo É do amarelo Vai, eu peguei o ovo dourado Sai correndo Ele pegou o ovo dourado Ele pegou o ovo dourado Pega dele Pô, mas ninguém pega Para não Para de me segurar Aê Passamos Aê Já passou dos 10 minutos Uhul Que legal Né Nossa Passamos Gente Por que os 5 do time amarelo Não entendo Nossa Esse eu não vou conseguir passar Nem a pau Esse eu não vou conseguir passar Nossa Eu sou o primeiro E as frutas vão me atacar Eu não vou conseguir passar desse Vai ter um cantinho Cantinho da sorte Olha Todas as frutas passando por mim Não estão me atacando Que bom Cantinho é bom Ai, ai Ai, ai, ai Será que eu vou ser o primeiro Será? 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 Eu passei de primeira Ah não Ah não Deu muita sorte É muita sorte É muita sorte É muita sorte É muita sorte Não Gente, eu não sei Mas eu acho que eu vou ter que fazer a parte 2 Se esse vídeo durar muito Let's go Meu parceiro Let's go Let's go Mas esse é muito massa Não é possível Ai não Eu não vou morrer Eu não vou Eu não vou Ah não Não O binóquio esmaiou Sai, 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 sai Eu vou morrer Eu caí direto Ah não Nossa Não, não Ainda bem Ainda bem que eu não caí Nossa, nossa, nossa Nossa, eu tô lá no último Velho, se cair 4 pessoas já tá bom Ah não Tá Gente, eu vou acabar do vídeo por aqui Falou E tchau Ow